8 e 44, ó 8 e 44 da noite 8 e 44 da noite eu tô aqui Então 7 horas da manhã eu saio daqui Fechou aí, tá? Salve, salve galera, beleza? Começando mais um vídeo no canal Gente, no vídeo de hoje eu vou trazer a parte 2 Dormindo no porão Que eu cortei no último vídeo E falei pra vocês uma meta de like E vocês passaram da meta de like Cara, nossa véi, vocês são foda demais Vocês passaram da meta de like que eu odei Mano, vocês são muito foda Muito, muito, muito foda mesmo, gente Teram a meta de like Muito obrigado mesmo Vocês são muito, muito foda, véi Vocês bateram a meta de like que eu deixei no último vídeo E tão comprometido Vocês bateram a meta de like Eu vou soltar o vídeo pra vocês a parte 2 Mas calma antes de soltar a parte 2 Deixa eu dar um aviso aqui rápido e curte breve Gente, tem muita gente perguntando pra mim Quando que eu vou sair de Cueca na Neve Aquela neve Por que você não saiu que eu vim naquela neve e tudo? Porque aquela neve deu pouca Eu quero deixar a neve grande Morro grande Pra eu deitar, jogar na neve Fazer uns negócios loucos Por isso Quem tá me perguntando Eu já tô respondendo em vídeo Pra todo mundo que for me perguntar Ok? Eu tô respondendo em vídeo pra todo mundo já Que for me perguntar Quando que eu vou sair de Cueca na Neve Eu vou sair Quando nevar Eu acho Eu acho Que vai nevar Nesse domingo Então se nevar nesse domingo Pode saber que tem vídeo na outra semana Já de Cueca na Neve Se nevar Vamos ver se vai nevar Vou checar aqui no meu celular Pra mostrar pra vocês Tá falando que vai nevar na sexta-feira Aí é o sinozinho da neve Sal na quinta E sexta-feira Neve Vamos ver se vai nevar Se nevar Posso até fazer o vídeo pra vocês Se nevar muito, muito mesmo Eu faço vídeo no sábado E posto na outra semana Sem menos delonga Já tô explicando tudo pra vocês Pra vocês não ficarem me perguntando Mas é isso Já matei a charada de todos vocês Que vão perguntar pra mim Que eu sei que vocês querem ver O sinozinho da Cueca na Neve Agora sem menos delonga Vamos pro vídeo Solta o vídeo Aí de noite Vocês acham que é mentira Tá de noite Pra vocês Lá fora Tá de noite mesmo Então Sete E Pouco Eu saio daqui Fechou? Eu vou terminar de arrumar aqui Colocar uma cadeira Pra mim Mexer no computador Fazer o que eu trouxe Trouxe a minha almofadinha predileta E vamos enfrentar Esta jornada Vai ser muito da hora Gravar pra vocês Trouxe também um livro pra ler Porque nós temos que ler também um pouquinho Tem que mudar um pouquinho Aí gente Já tô sentadinho aqui Já arrumadinho Já arrumei aqui Vou apagar a luz pra você ver Luz aqui Que aí eu posso apagar E comanda a hora que eu quiser Mas não tô com muito medo Já começou Já tô com medo Olha lá Passou nem 10 minutos Que eu tô aqui Apaguei Apaguei Vocês não devem estar vendo nada Vou pegar minha lanterna Qual que eu acendi aqui? Galera Essa lanterna Não ajuda Não ajuda nada Bem fraquinha no vídeo Bem fraquinha no vídeo Vou tentar aumentar o brilho Pra vocês no máximo Eu vou ficar com a luz acesa Só na hora que eu for deitar Eu vou colocar ela Então a gente vai passar aqui Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei se eu vou fazer live Não sei Tô pensando o que eu vou fazer agora aqui Pra deixar mais divertido Essa noite aqui Vai ser tenso Fala pra você que vai ser tenso Aí galera Beleza Eu tô aqui no No PS4 Vocês devem estar falando Como que você tá no PS4 No porão O que que você fez Kelvin O que que eu fiz Eu fiz isso aqui Tá Você está vendo o controle aqui Deixa eu mostrar Eu como que tem meu controle Fiz o Shareplay Não O Remote Control No Do PS4 pra cá Joguei pra cá Meu PS4 tá lá em cima No meu quarto E eu tô jogando aqui O Gabriel tá na cala A gente vai jogar um Fortnite Né Gabriel É O Gabriel sempre tá comigo 24 horas né Gabriel Tô Você deu pra ouvir Ele falou Tô Tá vamos jogar um Fortnite Eu vou chamar ele na pare Gabriel vai ter um sinalzinho Na hora que você instalar ali De microfone Você desativa o microfone Ativa o microfone daí Pra sair o som Pelo PC Tá bom O Gabriel também tá fazendo Esse mesmo negócio Porque ele tá no quarto dele galera Porque ele quer jogar Pelo PC também Não sei porque Senão que ele pode usar o PS4 né 10 agora Nossa tia Quer ver São 9 e 10 agora Gabriel para de falar um pouquinho Obrigado 9 e 10 agora É Não pode falar 9 e 10 agora Vamos jogar um pouquinho Matar o tempo Que é isso que a gente Tem que fazer aqui agora né Mas Então Até daqui a pouco Aí gente Pra você ver que não é mentira O Gabriel não tá jogando aqui mesmo Pelo Pelo PS4 O jogo do PS4 Mas tá jogando aqui mesmo Não vai jogar né Gabriel Vamos jogar Já entrei Cadê você Gabriel tá ali ó Entrei Ei gente beleza Voltamos aqui Eu tô fazendo live no Instagram Por isso você que não me segue no Instagram Me segue no Instagram Que vai tá aparecendo aqui na tela Eu tô fazendo live nesse momento Quer ver? Aí galera do vídeo Galera da live Tô fazendo live nesse momento aí ó Você segue aí Beleza tio Já voltei Tô fazendo live nesse momento Eu vou passar a noite aqui Mas vocês não tão acreditando Já instalei o PS aqui Pra mim jogar já Vamos jogar um PS daqui a pouquinho Espera só o Gabriel voltar Pra gente jogar um PS Fechou? Aí gente beleza Voltamos aqui Eu tava fazendo a live no Instagram Aí caiu a conexão Do nada assim sabe Conexão Eu tô aqui embaixo ainda no porão Eu mudei pra cá Pra colocar o notebook pra carregar Minha bunda tava doendo Eu decidi levantar Daqui a pouco tá me dando sono Eu vou ter que deitar Aí eu coloquei aqui ó Meu celular pra carregar Na esteira São 10h45 Pra você ver aí 10h45 da noite E eu tô querendo dormir já Tô cansado Tô cansado velho Porque eu tive aula Tô chutando um negócio aqui Tive aula Tô cansado Até aqui Eu tava jogando aqui até agora E o Gabriel foi dormir também E é 10h45 mesmo Galera Pra vocês dizem que não é mentira Até no PS4 Tô mostrando 10h45 Da noite Pra vocês dizem que não é mentira Mas o que eu vou fazer Deitar Colocar Colocar só um negocinho aqui De fazer E quando eu vou deitar Galera Vou deixar A câmera carregando Deixar a câmera carregando Carregando não Gravando Nossa Tô até falando merda Porque eu já tô cansado Vou deixar A câmera gravando Em algum lugar Pra fazer um timelapse Pra você Eu tô dormindo Não sei o que É isso Mano Tô com sono É isso O vídeo vai ficar grande Gente Mas É isso Porque eu quero mostrar Parte por parte Mas se ficar grande Não dá nada não Cara Eu não tô com fome Não tô com sede Eu trouxe Eu acho que muita coisa Mas é bom Então galera Voltamos aqui Antes de eu vou Antes de eu vou Dormir Nossa Tô até com sono Antes de eu ir dormir Que essa tarde Eu vou guardar Esse notebook Essas coisas aqui Dentro da mochila Porque aí amanhã Eu só Acordo Faço o final do vídeo Mostrando pra vocês Tá Já vai tá de dia Mostrando pra vocês Que vai tá de dia Final do vídeo E eu já deixo preparadinho No cantinho Que é o notebook Dentro da bolsa Que amanhã É só finalizar o vídeo Com vocês Uma notebook Carregador Todas as coisas Que eu não vou usar Eu vou tentar dormir Se eu não dormir Eu vou acordar E ficar mexendo no celular E colocar a câmera Pra gravar Eu dormir Vamos ver se eu consigo Colocar a câmera Gravando eu dormir Fechou? Então Até daqui a pouco E aí galera Beleza Bateu sono já Eu vou apagar as luz Que eu vou deitar E vou ver se eu Fico com o estilo Deixa eu arrumar aqui Colocar aqui Vou gravar essa jaqueta aqui Porque tá frio Eu vou dormir com a jaqueta Você vai dar pra vocês verem Ela Dá pra vocês verem ali Vou colocar ali Vou deixar essa luz acesa Galera Vou dormir com a luz acesa Eu vou dormir com a luz acesa Beleza Chega a jaqueta Então galera Vou dormir Até daqui a pouco Vou tirar um soninho Porque Tá bravo Vou deixar essa água Que se é a água do meu lado Se eu quiser E também Boa noite Vou comer então Vou tomar água Quer dizer né Comer Nossa Eu já tô lento já Então até daqui a pouco Ó Vai se dormir Se tiver ouvindo filme É meus pais Estão assistindo filme É esse horário ainda Porque sexta-feira Eles acostumam a assistir filme Em casa Toda sexta-feira Eles assistem um filme Mas Eles estão assistindo aí ainda Vocês ouviram barulho na TV Por causa disso Mas Vamos nessa dormir De acordar aqui gente E O rir O barulho do rir E a câmera parou de gravar Velho Não sei se Do nada parou de gravar Não sei o que Que afetou a câmera Vou pegar aqui Nossa Tô do cabelo almoçado Tô dormindo Tá de noite Tá de noite Tá quase amanhecendo o dia É Sério Deixa eu ver que horas são Vou pegar meu celular aqui Vamos ver que horas são Tá de noite ainda Cinco e meia da manhã Cinco e meia Da manhã Já é cinco e meia da manhã Galera Nós dormimos tudo isso Velho Nós fomos dormir o que? Meia noite e pouco Nós fomos dormir Meia noite e vinte Meia noite e doze Sei lá Não lembro direito Já é esse horário Já Então é isso galera Vamos ver se consigo Voltar a dormir mais um pouco Até de manhãzinha Que eu quero mostrar pra vocês Cara Tô muito cansado Você não tá tendo noção Velho Tipo O chão Ele é gelado Pra dormir só com aquilo Isso aqui é fino Esse barulho Esse barulho Esse chão aqui Ele é fino Pra você dormir só com esse negócio Tá ligado? E tipo Eu dormi aqui E Sério Eu tô com muito medo Porque a hora que eu acordei Eu vi a câmera ali Ela tava Apitando Que ia desligar sozinha E ela só Quando tá gravando Ela não tem esse negócio De modificar Que vai desligar sozinha É só quando ela para de gravar E você deixa ela aberta Ela ligada sem gravar E ela Vai Apitando Eu acordei com a câmera Pitando Eu tomei um susto A hora que eu fui ver Eu não tava gravando a câmera Eu não sei o que aconteceu Se alguém vem aqui e parou Não sei se foi minha mãe Que parou de gravar aqui Mas minha mãe não ia vir Parar de gravar E E deixar a câmera Aqui Não ia me acordar Pra eu levar pra cima Porque minha mãe não quer Que eu durma aqui embaixo Porque se fosse minha mãe Gente Minha mãe queria que eu Dormisse Eu ouvi barulho Chegou a minha mãe Que levantou pra ir no banheiro Minha mãe Se fosse a minha mãe Queria ela que eu Dormisse lá em cima Mas eu falei que ia dormir Aqui embaixo Quase do vídeo Se fosse minha mãe Ter desligado a câmera Claro Ela ia me acordar E ia me levar pra cima Mas não foi Tipo Não pode ser ela Que ia desligar só a câmera E ia deixar a câmera ligada Podia ser mais alguém Entendeu Não sei Não sei Eu vou ver isso aqui Depois no vídeo Na hora da edição Vou ver o que foi Eu tô com muito sono ainda Eu vou tentar voltar A dormir um pouquinho aqui E na hora que estiver amanhecendo Eu volto com vocês Colocar o celular pra despertar Aqui Sete horas da manhã Sete horas Ou seis horas da manhã Não sei Eu vou colocar o celular Pra despertar aqui E se eu acordar Porque eu vou estar cansado Demais Eu tô cansado Aí galera Beleza Voltando aqui Já é de manhã Já Acabei de acordar Coloquei Outro portador pra acordar Seis e vinte e quatro Cara Eu tô morrendo de dor nas costas Nossa Tô morrendo de dor nas costas mesmo Vou mostrar pra vocês Como é de manhã Nossa Tô morrendo Cara Eu coloquei a jaqueta Porque de noite Deu frio Velho Tá amanhecendo já Tá amanhecendo já E se já é amanhecendo É nevando Velho Quer ver Pra você ver Tá amanhecendo já Deu tempo de eu ficar aqui embaixo Velho Tô muito cansado Muito mesmo cansado Até arrumei a bolsa Deu Já resfriado Mas acho que já deu tempo Deu ficar aqui embaixo Mas olha uns tumores Deu feito um monte de cansado Agora eu vou subir pra cima E dormir na minha cama Depois de dar esse vídeo Caralho Tô muito cansado Tô com dor nas costas Velho Porque esse negócio aqui Ele é fino Ele é muito fino Sei lá velho Eu apaguei Não vi nem barulho Mano Nada Só apaguei Mas então é isso galera Ficamos aqui no porão Até que hora velho Eu tentei ficar até sete horas Já seis Ó Seis e trinta e seis Não é não desconto Não Tô morto Tô morto Morto Mesmo Cara Velho Eu passei a noite Do negócio Que retardado Que eu sou Mas então é isso galera Espero que você tenha gosto Nossa Tô com a cara Ixi Tô muito morto Então espero que você tenha gostado Do vídeo Se você gostou Deixa o gostei Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha Favorita Que eu passei no frio Embaixo do porão Então Deixa o like Se inscreve no canal Fechou Até a próxima